Tava escrito 36, acho, não era, Pabllo? 36 de... Pocacete. 36? 3. Já soltaram com erro, já, mano. A gente já tá baixando umas 13 agora. Não é verdade, a gente vai mobilizar em breve. Primeiro deploy sempre dá problema, né, Grêmio? Porra, primeiro deploy. Sempre assim. A moda é testar a introdução, né? Pega o cenário real. Onde é? Onde é? Pode tirar o cenário, né? Soldado, ele fica a caminho. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Porrada. Porrada. Vocês que sabem. Que porra. Vamos cair na porrada e depois a gente pega um desses dois aí. Aí ó. Cai entrou. Pra não ficar dando... Dando costa aqui. O negócio é insano. Vai entrar em qual porta? Direto da lupa lá? Atrás. Atrás. Me fodi aqui. Porra. Porra, mas... Cai aqui com uma lupa e já pegou metralhadora e me fodeu. Caraca, já... Também. Também, mas já deixei sem colher Caralho, o Amorim Tá sempre distante, mano Pô, eu falei que eu ia entrar na lupa Ué, a lupa foi coisinha aqui, pô A lupa? Vocês entraram no Recom, pô Eu que peguei a lupa, pô Não é? Eu só continuei Caralho, meu irmão Entra aqui, ele vai te achar Eu vou pegar ele Caralho, mano, me atropelou aqui O cara do meu lado me atropelou Eu podia ganhar um golo aqui, né? Tem pra fazer um somzinho, né? Fazer um som de passo, né? Não custa nada O cara reverdeu os dois que eu derrubei Deslizada Só botar o fone pra funcionar Ah, o cara tava aqui marcando a bandeira, cara Pô, vamos camperando no Gulag, mano Porra Aí eu ouço, né, cara O cara já tava lá antes da bandeira surgir Ele tá ali do teu lado direito Acho que tá indo pra tua base Tá à esquerda agora, esquerda Ai, cara, cara dele Pulou Caiu só na mira do meu SKS Vou no prédio, hein? Colete ali, mano Colete ali, mano Deixa eu passar não Isso é relíquia Acho que tem uma caixa em cima também A caixa tá embaixo Mas já... Tinha caixa em cima Parecia ter uma caixa em cima Olha a vermelhinha Sem balas Colete aí, tudo que a gente usava Beleza Já se aproximando Onde é isso? Delegacia Ah, já dava pra passar e botar alguém no jogo Bota o Yankee Bota o Yankee que tá melhor, mano Já passei e bota o Yankee que tá melhor Ué, tá melhor que a gente Pesteu Já traz o... Minha arma tá tirando chiclete, mano Mata ninguém O maluco fica todo nojento Todo grudado, mano Aí, já tô marcando arma pra você Não tem nada de bom aqui Vou deixar um colete aqui pra você Tá cheio de colete aí na delegacia Eu vou lá no... Ah, os caras tão chegando em você aí, ó É Por onde será que a gente... Ah, eu tô pra ele de lado Você viu? Moleque Passou um RPG zunido na hora Aí, tu viu ele ali, né? Tu viu ele ali, né? Eu vi Eu vi ele na janela, né? Eu vi Tem dois Tem dois, tem dois Caralho, meu irmão Ele explodiu tua cabeça, mano Sai daí, moleque Tá, tem dois Cara, tem dois Tem um cá em cima Aí, ó Ó, aí vai ir um que ele avançar, hein Aí, né? Vai ir um que ele avançar Vai ir um, vai ir um É Eles vão querer avançar Quando eles querem avançar, a gente... Porra Ó, um desceu Tô fudido pra caralho aqui, peraí Tá A gente vai tomar Eu também E entrarem Bota a cara, não, bota a cara Outros já entraram A gente tá vindo pela delega Pela, pela... Por cima, pelos caras de fora Pô, jogou muito agora, é, mané? Porra O cara da esquerda Eu desci, peguei ele pelas costas Mas não matei Tu jogou muito agora, deu azar Porra Sabe quem foi? Esse cara de outro time, cara Ah, morri, véi Porra Eu vi o passo dele, né? Aí tu falou Aí tá descendo Eu falei, opa, é mesmo Aí, ó Aí, ó Caralho, muito bom Já é outro squad, sabia? É, então Tanto que os cara tão de roupa pra roupa Segundinho que tu abaixou a mira O maluco chegou Caraca Tchau Tchau Tchau